Agora sim, vamos à decisão do primeiro turno do estadual. O Cordino precisava vencer, ou até então invicto Imperatriz, para ser campeão do turno e ainda mais dentro do caldeirão, como eles chamam o estádio Frei Epifânio em Imperatriz. Além disso, a vantagem do empate era do time da casa e para piorar, o Cordino marcou o primeiro gol do jogo. Aliás, o Imperatriz marcou o primeiro gol do jogo, mas o time de Barra do Corda não se entregou, mostrou o garra, foi para cima, virou o jogo e conquistou com mérito o título do primeiro turno do estadual. Uma final histórica entre as duas equipes, se enfrentando pela primeira vez. E bastava o empate para o Imperatriz festejar o título do primeiro turno. O time colorado foi para cima, apostou nas bolas aéreas para chegar ao gol. Nos cruzamentos, encontrou o goleiro Gustavo Alves, seguro na defesa com o West, ao se antecipar na chegada de Léo Paraíba. Na cobrança de falta, o jeito foi espalmar firme e afastar o perigo. O Cordino chegava bem perto ao gol, mas não conseguia finalizar como esperava. O primeiro tempo ficou mesmo no empate sem gol. De volta ao jogo, chutaço de André Penalva, um recado para o Cordino. A bola carimba o travessão. A partida segue equilibrada como já era esperado. Agora, para colocar mais lenha nesse caldeirão chamado Frey, ou melhor, mais animação que vem das arquibancadas, só está faltando um detalhe. Ele está bem aqui atrás, o gol. Quanto mais passava o tempo, melhor para o Imperatriz permanecendo empático, já que daria o título aos donos da casa, porque fez a melhor campanha e jogava por dois resultados iguais. E, de repente, a torcida contaria com um presentão. Ainda do campo de defesa, sai este lançamento. O Cordino bate-cabeça, tenta tirar a bola que acaba sobrando para armar a jogada do Imperatriz. Adalto sozinho recebe e completa. 1 a 0, cavalo de arco. De forma antecipada, já se ouviu um grito que lembrava o título de 2015. O atacante não apareceu tanto em jogadas decisivas. O técnico Marlon contou com o desempenho de Josivan. Ele entrou na partida e já mandou este chute com um alerta para o goleiro Rodrigo Ramos. Este lance, cobrança de escanteio. A bola fica vagando até chegar na cabeça do atacante Ulisses, que entre dois jogadores do Imperatriz encontra espaço para deixar tudo igual. Rubens recebe a bola sob medida, vira rápido e faz. A arbitragem marcou impedimento. Não valeu. Agora repare neste lance. Escanteio a favor do Imperatriz. No contra-ataque, Josivan avança rápido. Isso é esbarrado neste lance quando o João Rodrigo tira a bola e a arbitragem marca falta. Na cobrança, jogada com o endereço certo. E quem aparece? O craque da camisa 10. Ulisses, de cabeça, desia e faz o segundo dele na partida. O gol da virada é questionado pelo Imperatriz alegando irregularidade no lance. O resultado foi uma confusão daquelas entre jogadores e arbitragem. O lance do gol não foi falta. Ele deu porque já estava trazendo o time do Cordinho para cima. Infelizmente, nós tomaram o nosso jogo aqui dentro e arbitragem no segundo tempo. O árbitro validou o gol e o Cordinho garantiu a vitória de virada. O Cordinho conquista o primeiro turno do campeonato maranhense. Nós entramos para a história de Barra do Córdova. Então, uma felicidade imensa, né? Cara, nós sabemos que ia ser difícil, mas nada para Deus é impossível. Tudo que a gente passou, principalmente essa viagem aí, meu irmão. Então, quero ir mesmo, eu só tenho que agradecer a Deus por tudo, velho. É fruto do nosso trabalho, cara. A gente vem galgando aí com dificuldade pra caramba. O time do interior, ninguém acredita, mas a resposta está aí. Com este resultado, o Cordinho também garante vaga nas Copas do Brasil, Nordeste e Série D do ano que vem. O campeão chegou!